Então, uma coisa que eu vejo, o perigo, que é, como que é verdade, mesmo aquilo que o Smith fala do filme Matrix, que o ser humano é um vírus, e por ser um vírus, ele está numa, ele constitui a sociedade, então a sociedade é como um vírus mesmo, e se você não está num estado de vigilância, de atenção ali em todas as atividades constantemente, aquele vírus, ele entra em você, ele passa para você, é contagioso a coisa. Então, o fato assim de a gente ainda não está pronto, pode ter tido a caminhada que foi, mas ainda não está pronto, então aquilo pode te contaminar e, assim, eu não digo que você vai voltar para aquele modo de vida, porque a gente nunca conseguiu se adaptar, a gente, aquela questão de sempre se sentir inadequado, não fazer parte, toda essa sensação, sempre foi constante aqui, com muita frequência, mas assim, aquilo te suga energia e vai ficar, você ficar ali matutando aquilo, aquilo fica, entra mesmo, entra, é como fala o filme Origem também, a ideia, quando uma ideia entra, e a ideia é poderosa, porque é o modus operandi, é a maioria, não sei, mas acho que assim, 99% funciona dentro dessa frequência, então o apelo é muito grande, e aquilo que a gente sempre fala, a balança pende, é óbvio, porque a gente está em grande maioria, em grande minoria, a gente está em uma grande minoria mesmo, que é gritante a diferença, né, e aí, se a gente não está, você fica, e aí você já entra naquela vibração, já entra no medo, porque o ser humano é medo, tudo que ele faz é com medo, é com medo, então ele faz qualquer coisa, ele se adequa a qualquer coisa e tal, agora eu vejo assim, aqui sempre foi diferente, eu nunca consegui me adequar, eu sempre me senti diferente mesmo, a não ser que as pessoas cabuflem muito isso, né, que não sintam isso, mas a maioria fala que não, a maioria entrando uma grana aí, e quanto maior a grana, melhor, e aí vamos que vamos, né, eu vejo que não é o caso da gente aqui, e aí, como viver nesse mundo, né, e como, porque você não é uma ilha, você não está isolado, a todo momento você tem um bombardeio, né, você tem ali o contato, a todo momento, todo mundo querendo dar jeito, né, assim. Você tocou numa palavra que eu estava meditando de manhã, sobre essa questão do sentimento de inadequação, né, realmente existiram várias situações na nossa vida em que esse sentimento de inadequação, ele não tinha lucidez, ele era uma reação neurótica, né, por exemplo, você estava vivendo uma situação que você poderia viver, mas o próprio fundamento de vergonha sujava isso fazendo você se sentir inadequado, isso existe, de fato. Mas muito do que a gente, esse tipo de inadequação, de sentimento de inadequação, ela é uma doença, ela é parte da estrutura insuficiente, a mente dependente, insegura, dessa mente foi formada com mais um medo, isso aí é doença. Agora existe aquele sentimento de inadequação que ele não é doença. Exatamente. Ele é a própria consciência dizendo, olha, isso não é adequado a você. Está no caminho errado, está na direção errada, é isso que eu sinto. Se adequando a algo que não é adequado à sua realidade. Não faz parte daquilo que compete a você. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente foi contrariando esse sentimento por causa da própria insuficiência psicológica que faz você não acreditar nos seus sentimentos, que faz você sentir que você que é sempre o problema, porque você sente diferente da maioria dos sócios da sociedade. Então como você não tem isso, nunca teve ninguém do seu lado com essa qualidade de autossuficiência psicológica, com essa qualidade de clareza, de lucidez, a gente foi se adequando a várias situações que eram completamente inadequadas para poder ter a potencialização do estado de totalidade do ser que somos. Eu vejo que as nossas relações, todas elas ao longo do tempo, não tiveram essa preocupação salutar de desenvolver a totalidade do ser que somos. As nossas relações, como elas vêm de pessoas inseguras, imaturas, psicologicamente insuficientes, as nossas relações tiveram somente a preocupação de nos adequar a um sistema profundamente corrupto que está formando essa sociedade em processo acelerado de decadência. Só houve uma preocupação de você desenvolver qualquer técnica. Você se vira rumo a uma técnica qualquer simplesmente para você poder se encaixar no mercado de trabalho e poder consumir as coisas que a moda vai ditando para você que você tem que consumir. Foi o único tipo de preocupação. Não houve uma preocupação. As nossas relações não tiveram seres lúcidos que vieram lançar um convite para você e preparar um solo fértil para que você descobrisse qual é o real sentido da sua existência. Qual é o seu real chamado? Qual é a sua real vocação? Portanto, a gente não descobriu o que é isso, não descobriu o que é autonomia psicológica e se transformou em um ser dependente, inseguro, se ajustando a situações em que são paliativos momentâneos e que não produzem verdadeira liberdade, felicidade. São insuficientes essas situações. Exatamente. E eu vejo que essa inadequação, esse sentimento de não fazer parte, cada vez que ele se apresenta ele mostra, pelo contrário, ele mostra que você está, mostra o falso. Em muitas situações, fazendo ali um retrocesso, você fazendo uma volta ali, olhando tudo, te tirou do falso, te tirou de situações que mais tarde se mostraram totalmente, além de insuficientes, falsas. Sim. Porque... Porque a sua visão era falsa. Era falsa. Que eu vejo que esse modo aí faz só com que você faça coisas que você não gosta, você faz pra ter o couro de rato ali, né? E então é aquela coisa, você acaba se vendendo por muito pouco, se prostituindo mesmo, né? Só pra ter ali o autossustento, porque a gente não confia, não entrega, né? Não vai até o fim pra saber o que vai dar pra ver se vem mesmo algo, né? E se você vai falar isso, as pessoas acham que você está vivendo uma utopia, uma fantasia, né? Um ideal, uma coisa, né? Um ideal... Quem é sócio de carteirinha da sociedade, ele não tem um olhar pra fora da sociedade. Então ele só conhece as sugestões da sociedade. É, do social, só isso. Então é óbvio que o que ele vai te trazer... São as opções dali, né? São as opções da sociedade. É um prisioneiro te apontando diferentes formas de sela pra você. Que é o que a sociedade está passando pra você. Então uma das coisas que fica bem claro nesse processo, é que além de você ter que ter um estado de observação passiva não reativa, com muita atenção aos próprios impulsos emotivos reativos que pedem por uma ação secundária, emergencial ali, né? Só pra quebrar o galho ali. Só pra acabar com a ansiedade, com o sentimento doloroso que você... Uma piseu de segurança que vai te dar ali, só pra... Você tem que tomar muito cuidado também com essas invasões bárbaras do impulso emotivo reativo que vem do outro, que só conhece as limitantes sugestões da sociedade. É, porque eu vejo assim que... Que tudo que você vai fazer dentro disso, só vai mostrar mais insuficiência. Porque tudo que você vai fazer não é suficiente. Então vai se apresentar, vai ter só uma ajuda momentânea, mas não vai resolver. Porque continua vindo dessa esfera que não é suficiente. E aí assim, você vai sair de uma dependência pra outra. Exatamente. Nesse nível, nesse campo aí. Você vai ficar só migrando de dependência pra dependência. Exatamente. Você vai ficar migrando, você vai sair de uma dependência que você tinha ali pra arrumar outra aqui. Porque todas as ideias que são dadas dentro do sistema, da matrix, elas são codependentes, dependentes. É dentro daquela mesma dependência. Não vai te trazer liberdade. Do mesmo jeito, você vai continuar confinado a algo. Dé, fica muito claro pra mim o seguinte. Se não tiver a explosão da totalidade do ser que somos, se não se manifestar essa qualidade de ser que é incondicionada, que tá aqui, ela tá abaixo desses condicionamentos. Não vai vir de fora. Certo? Tá aqui mesmo. Ela tá abaixo desses condicionamentos. Ela tá abaixo dessa insegurança. Ela tá abaixo desse estado de dependência psicológica. Se isso não emergir com sua lucidez criativa, nós vamos ficar só tendo reações secundárias, não uma ação essencial. E toda reação secundária só tem o poder de produzir situações de limitação e de dependência. A ação que não for essencial não produz libertação. Não produz um estado de bem-estar que é comum. Ele vai produzir, essas reações secundárias vão produzir um estado de bem-estar que é rapidamente oscilante. Ele tem um bem-estar só ali naquele instante que ele detém momentaneamente o estado de insuficiência. É questão de tempo pra se mostrar satisfatório. Exatamente. 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 E nós vivemos numa cultura que incentiva você a esse modo de vida de dependência psicológica, de carência, de estresse, de situações paliativas, de situações em que você não tem uma livre expressão do ser que é você. Ao contrário, são situações que forçam você a um ajustamento, a uma limitação de expressão. É porque são situações, por elas serem insuficientes, elas necessitam de muita segurança por elas serem insuficientes. Então é sempre mais, mais, mais pra garantir que... Que é uma ilusão, né? É, que vai dar certo. Porque você vê, quanto mais a pessoa tem, mais ela eleva o nível dela e aí ela precisa mais pra garantir aquele nível. E aí quando ela chega naquele nível, aquilo que ela alcançou naquele nível já não é suficiente porque os olhos dela começam a olhar outras coisas acima desse nível e aí fica nessa roda de ilusão o tempo todo. Por quê? Porque o olhar tá sendo reativo pra coisas secundárias. O olhar não tá sendo pra uma ação que traz o essencial. É um olhar que lança você realmente num deserto porque você percebe que todas as sugestões da sociedade são inadequadas pra você. E todas as sugestões que tá dentro do seu pacote de conhecimento também são insatisfatórias e inadequadas pra você. Sim, é questão de tempo. E conjecturar sobre o que é que poderia ser o bom também é inadequado pra você. Você não sabe. Então é um momento... Não tá nesse campo que a mente alcança. Exatamente. É um momento que leva você a um total deserto de possibilidade. Isso leva você a um estado de deserto de possibilidade de reação dessa entidade insegura e dependente. Porque se você tiver um sério propósito, você vai perceber que os que estão se relacionando com você, eles funcionam com a mesma mente insegura e dependente. E toda sugestão deles, que tem uma preocupação de você encontrar um estado de bem-estar, tá dentro da ideia de bem-estar sistematizada, que não produz liberdade nem pra eles mesmos. Você vê que eles estão cansados, que eles estão estafados, que eles estão se forçando a situações em que eles não são felizes, em que eles estão tendo que se ajustar, usar máscara. Mudar o comportamento com um e com o outro. São situações em que você não pode ser autêntico, espontâneo, genuíno. E que quem tá dentro da sociedade acha que esses valores são os valores que você tem. É assim que tem que ser e pronto. Agora, meu, se pra você não dá isso, você cai nesse silêncio. Que a ação pode produzir um estado de originalidade, de autenticidade em todas as suas atividades, em todas as suas relações. Porque se não tiver esse estado, não há liberdade. Não há felicidade onde não há liberdade. E onde não há liberdade e onde não há felicidade, não existe amor real. Existe cálculo. Autointeresse. Autointeresse. É.